Que ter razão ganha, que ter razão ganha, que ter razão ganha a vitória, nesse momento que ter razão sou o empelar. Cuito, Bié, 19 de setembro. A cidade movimentou-se para receber o presidente de Angola. Tudo valia a pena para mostrar a José Eduardo dos Santos que o povo do Planalto Central já decidiu o seu voto e que vai votar no melhor para Angola. Angola de todos os cantos, Angola de todas as emoções, Angola de todos os sonhos, Angola de todos os corações. O melhor presidente de Angola é José Eduardo dos Santos, porque ele fez o máximo no tempo de guerra, é capaz de fazer o melhor no tempo da paz. É o único que garante alguma coisa para o povo angolano em outubro, uma nova Angola. Só ele que deve fazer isso, José Eduardo dos Santos. Nós vamos votar sem medo. Eu vou marcar um X em frente à maneira do empelar e em frente à caricatura de José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos encontrou-se com as autoridades tradicionais e foi aclamado com o soma e o no soma, que quer dizer o soba de todos os sobas. Depois, José Eduardo encontrou-se com os jovens e ouviu um pedido. Quando o Presidente chegou à Praça do Comício, o povo explodiu de alegria. Vejam só o que os passou no Cuito. Prenderam elementos da segurança presidencial. Incendiaram as viaturas, tomaram militarmente o aeroporto e estavam a pensar que nós íamos organizar forças de comando ou de intervenção ou movimentar os tanques para ir responder. Nós não fizemos isso porque esse tempo da guerra já passou. Eles sabem muito bem que nós sabemos fazer a guerra. Eles sabem muito bem como é que os nossos atravessaram o rio Lomba. Sabem muito bem como é que os nossos saíram de Saurimo até Oluena. Viva Angola! Viva Angola! Viva o povo do Uambo! Viva o povo do Uambo! Atravessando o rio Lomba e foram hostear a bandeira da República e do Empelá em Mavinga. Abaixo a ditadura da Jamba! Abaixo a ditadura da Jamba! Abaixo o ditador da Jamba! Abaixo o ditador da Jamba! Viva a democracia! Viva a democracia! Em setembro, realmente o povo terá a palavra, vença o povo, para que em outubro, sob o som da Marimba e do nosso Kisange, possamos fazer a grande festa da democracia. E orei a Deus, prometi aos seus, um dia a cantar. É mesmo Zé Du, é mesmo Zé Du, em quem vou votar? É mesmo Zé Du, é mesmo Zé Du, em quem vou votar? Zé Du, é mesmo Zé Du, é mesmo Zé Du, em quem vou votar? Das pontas partidas, nem quero falar. Ficaram feridas Mesmo no olhar E como quero certeza Que lutas saídas Não mais vão voltar É mesmo cedo É mesmo cedo Em quem vou votar É mesmo cedo